Opa! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou com uma ovelha querida aqui, o Tiago Levita, da casa do Senhor. Amém! Estamos aqui meditando na palavra do Senhor, desde cedo, fazendo o ídio chamado do Eterno. Amém! E hoje é um dia muito especial, porque você está vivo e pode glorificar a Deus. Amém! Hoje é um dia maravilhoso, porque Deus, Ele é tremendo, é bom. O tempo todo, Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém! Hoje, meditando no Novo Testamento, lá em Judas, capítulo 1, versículo 2, tem três coisas muito interessantes que devem ser multiplicadas na nossa vida, viu Tiago? Amém! E vem dizendo assim a palavra do Eterno, que nós precisamos ter misericórdia, paz e amor. Que isso seja multiplicado na nossa vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Misericórdia! Amém! Paz e amor! Amém! Coisas que só Deus pode fazer na nossa vida, multiplicar de forma tremenda. Amém, Senhor! Às vezes a gente se pega pensando no que Deus tem para a nossa vida e o que nós precisamos da parte de Deus. E Judas, quando escreve, ele escreve uma carta bem atenciosa, falando que nós precisamos manter a nossa fé, ter cuidado com os falsos profetas e prestar atenção nas escrituras, os exemplos dados. E o mau exemplo dados por um, como a rebelião de Coréia, como também outros que não fizeram aquilo que agradava a Deus. E de fato, isso nós precisamos fugir de um coração que não se arrepende, um coração que não se quebranta diante do Senhor. A gente precisa pedir ao Senhor misericórdia, paz e a paz que Jesus dá ao mundo e não pode dar. Amém! Mas você e eu também podemos compartilhar dessa paz com aqueles que precisam de paz e que estão passando tempos difíceis. Hoje, temos vivido dias bem complicados. Então, na palavra do eterno, a gente percebe que algumas pessoas não obedeceram a Deus e não estiveram atentos à voz de Deus. E Judas, quando ele escreve esta carta, esta epístola, ele fala justamente sobre Caim, que tinha um coração que não agradou a Deus. Deu até calor aqui. E ele fala também da rebelião de Coréia, pessoas que não fizeram aquilo que agradou o eterno. Por isso, eu penso que essa carta é muito gratificante, porque ela fala para nós que nós devemos ter fé e nos manter na fé. Para que a nossa fé tenha manutenção, a gente precisa passar por algumas situações na vida. É inevitável. Eu e Tiago, vindo para cá, para orar e para meditar na palavra de Deus, Tivemos que socorrer uma família espiritualmente, fomos orar, ajudamos, antes de chegar aqui. E Deus deu a vitória. Graças a Deus que Deus respondeu em nossas orações. A igreja estava orando junto com a gente. Amém. E Deus deu resposta. Deus tem solução. Mas por quê? Nós precisamos olhar, às vezes, ao nosso redor. E ver quem está precisando da misericórdia, quem está precisando de paz e quem está precisando de amor. Amém. E nós precisamos compartilhar isso, viver isso intensamente. Verdade. Para que você entenda, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, há uma cena bem clássica em que Jesus vem caminhando como sempre. E Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, era chefe dos publicanos, cobrador de impostos, uma pessoa que não era bem vista ou querida no meio do povo judeu. E ele sabia que Jesus ia passar por ali e, de repente, ele sobe num cicômoro, numa árvore, porque ele tinha uma baixa estatura. Ele não seria visto por Jesus. Isso. Quer dizer, não é que ele queria ser visto por Jesus, ele queria ver Jesus. E para que ele pudesse ver, ele subiu nessa árvore. E quando ele subiu, Jesus passou por ali, só que Jesus é onipresente, onipotente e onisciente. Como o Pai e como o Espírito Santo. E os três são um só. Amém. Então, Jesus já sabia que ele estava ali em cima e Jesus já sabia o que andava no coração de Zaqueu. Quando Jesus passa, ele dá uma ordem direta para Zaqueu. Desce depressa, porque convém que eu vá passar na sua casa. Zaqueu desce rapidamente, obedece a voz de Jesus, prepara tudo, recebe Jesus. E os religiosos e aqueles críticos que adoram criticar, ao invés de compartilhar misericórdia, paz e amor, começaram a criticar e entrando na casa de um pecador. E aí, Zaqueu, com o coração contrito e quebrantado, ele fala algo tremendo e maravilhoso. Ele diz o seguinte, olha, se eu errei com alguma pessoa pobre, com alguma pessoa necessitada, eu dou a metade dos meus bens para essa pessoa. Se eu lesei alguém, eu quero pagar quatro vezes o valor daquilo que eu fiz. E aí Jesus olha para ele, hoje houve salvação nesta casa. Esse também é filho de Jacó. Que coisa linda quando a gente se arrepende e se estiga diante de Deus. E a gente entende o princípio dessas três coisas. Misericórdia, que nós precisamos ter, assim como Deus tem. Assim como Jeremias falou nas Lamentações lá de Jeremias, não é isso? No capítulo 3, versículo 22, ele diz, As misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. E assim nós temos que ser também, ter misericórdia, compartilhar a paz do Senhor e também compartilhar amor. E aí Jesus falou, eu vim para buscar aquele que estava perdido. E houve salvação naquela casa. E pode ter salvação também na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu casamento. Jesus quer trazer para a sua vida algo que é muito bom. Jesus está passando, está querendo entrar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua escola. Mas ele precisa ser convidado. Por isso, Zaqueu, abriu as portas do seu lar e Jesus, ele veio, o Espírito Santo, ele faz esse caminho. Ele nos convence, ele nos mostra o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que devemos nos arrepender, como devemos proceder. Ele traz à nossa consciência aquilo que a gente precisa mudar. E ele muda. Ele transforma. Ele liberta. Ele faz isso nas nossas vidas, faz na tua, faz na minha. Mas você precisa convidar Jesus. E hoje eu convido Jesus. Amanhã eu convido Jesus. Todos os dias eu convido Jesus, porque Jesus é maravilhoso. E ele tem um milagre para você. Deus pode restaurar, curar, transformar, libertar. Basta que você o convide. E hoje ele fala para você, faça isso depressa, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E talvez você não tenha tempo. Então, buscai a Deus enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. E é por isso que eu te convido nesse momento a dobrar os seus joelhos. Para que a gente possa falar com Deus e pedir isso na nossa vida. Misericórdia, paz e amor. Que isso seja multiplicado. E como eu faço todo dia, hoje o Tiago está aqui comigo. A gente vai dobrar o nosso joelho e vai clamar ao Aba Pai. Amém. Nesse momento, para que ele fale aos nossos corações. E possa assim nos dar refrigério, nos dar tranquilidade, saúde emocional, espiritual. Que o Senhor possa nos ajudar a ter tudo isso. Amém, Senhor. Misericórdia, paz e amor. Que a harmonia do Senhor esteja e permaneça em nossos corações. Vamos falar com o Eterno Pai? Amém. Obrigado por esse momento na Tua presença. Amém, Senhor. Obrigado porque podemos clamar Aba Pai, Paisinho querido. Tem misericórdia de nós. Assim como Tuas misericórdia se renovam, Senhor, a cada manhã. E são as causas de não sermos consumidos. Que haja, Senhor, na nossa vida também. O princípio da misericórdia, do perdão, do arrependimento, da confissão de pecado. Que possamos nos aproximar do Senhor. Ser humildes. Ter o coração quebrantado. Para glorificar o Teu nome em tempo e fora de tempo também. Nos ajuda a buscar o Senhor. Nos ajuda a entender a Tua vontade, Pai. Porque nós precisamos viver, Senhor, para Te agradar, louvar, adorar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. E nos usa, Senhor, aonde for o desejo do Teu coração. Que possamos ser vasos de honra na Tua casa. Adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que possamos buscar, de fato, Senhor, a orientação que vem do Teu doce Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará em nossas vidas. Mas nós clamamos, Senhor, por essas três coisas. Que haja na nossa vida. Sempre haja na nossa vida. Misericórdia. Que haja também paz. E que possamos compartilhar a paz do Senhor. Que haja também amor. E que possamos compartilhar o Teu amor. Porque o Seu amor, o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a compartilhar desse amor com aqueles que precisam ser alcançados. E nós clamamos por vida nesse momento. Aos que estão doentes, físico e espiritualmente. Nós entregamos ao Senhor e consagramos. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, ser com a Vanessa e com o Gabriel lá no hospital. Trazendo a cura, trazendo a resposta e libertação ali, Senhor, segundo a Tua vontade. E obrigado porque o Senhor nos usou nessa manhã para fazer mais uma vez a Tua obra. Pai, dirija os nossos passos. Dirija as nossas vidas. Seja com os que estão enfermos, Senhor. Seja com o irmão José, irmã Dulce, que viajaram para ver, Senhor, o irmão da irmã Dulce lá. Esteja dando vitória. Seja, Senhor, com o José Cláudio que me pediu oração. Entre todos os outros que têm me pedido oração ali no canal, Senhor. E o Senhor tem nos usado para levar uma palavra de vida e esperança que vem do Senhor. Senhor, restaura, traz esses que estão afastados do Teu caminho. Dá fortalecimento espiritual, Senhor, para que eles possam Te buscar com todo vigor e fugir da aparência do mal, Senhor. Ajuda Teus filhos, Senhor. Todos que estão clamando pelo Senhor nesse momento, buscando libertação, cura. Traz, Senhor, salvação para aqueles que estão afastados dos Teus caminhos. E os que ainda não se arrependeram, que possam se arrepender dos Seus maus caminhos, Senhor. E confessar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Abençoe aqueles que têm problema na justiça, que estão com problema financeiro. Abençoa, Senhor, quem está com problema conjugal, problema com os filhos, problema emocional. Tira a ansiedade, a depressão, a opressão. E que o inimigo bata em retirada das nossas vidas. Nos livra do mal, do tentador e da tentação. E nos ajuda a fazer a Tua vontade, Senhor. Que ela seja soberana, que haja obediência da nossa parte em Te buscar, em tempo e a fora de tempo. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Nos abençoa, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E oramos em nome de Jesus, crendo na vitória, pelo nome dEle. Amém. Um abraço. Um abraço, ovelha querida. Amigo, um abraço. E que esse dia seja um dia de paz, um dia de misericórdia e um dia repleto do amor de Deus nas nossas vidas. Um abraço, pastor amigo, igreja amiga. E que o Senhor nos conduza a propagar e anunciar o reino dEle. Amém. Um grande abraço. E até daqui a pouquinho. E eu tenho um dia. Obrigado.